Música No chão, terror, a emira e a abissal Vendas se adeiram e se foram a surgir Quimera de fogo a banir Tacapes e lanças mortais Veio o terror com sua fúria Estremecendo a mata Equilibrando a paz e a calma Monstro, medonha, visagem Ceipando os brancos, carilhas, mal Caçador das mil almas Caçador das mil almas As setas cruzadas no campo de guerra Um grito fez sofrer A luta termina no meio da selva O solo foi tingido Com o sangue dos bravos guerreiros A troari Nossa vitória é a luz desta terra É a vida que emana de toda floresta Vermelhos guerreiros, nós somos guardiões O vento, amores, celebra e confesta Apaguem as estrelas, o sol prevalece Com a força de todos os nossos corações Vem o terror com sua fúria Vem o terror com sua fúria Estremecendo a mata Equilibrando a paz e a calma Monstro, medonha, visagem Ceipando os brancos, carilhas, mal Caçador das mil almas Caçador das mil almas As setas cruzadas no campo de guerra Um grito fez sofrer A luta termina no meio da selva O solo foi tingido Com o sangue dos bravos guerreiros A troari Nossa vitória é a luz desta terra É a vida que emana de toda floresta Vermelhos guerreiros, nós somos guardiões O vento, amores, celebra e confesta Apaguem as estrelas, o sol prevalece Com a força de todos os nossos corações Manusau, a Quirimbau, a Mau, a Suiana Pingau, a Emiri, Pituna, Baite A troari A troari